Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Bayern de Munique sofre para marcar, mas vence o Augsburg com um gol de pênalti de Lewandowski. O décimo está próximo. Neste sábado, o Bayern de Munique recebeu o Augsburg pela 29ª rodada do campeonato alemão, e o time bávaro venceu por 1 a 0 para ficar perto do título nacional. O único gol da partida foi marcado pelo artilheiro Robert Lewandowski. Equilíbrio no primeiro tempo, o Bayern encontrou dificuldades para furar a marcação do Augsburg, que se defendeu muito bem, e as equipes foram para o intervalo empatando em 0 a 0. Ao todo, foram quatro finalizações para cada lado, mas com muita posse de bola para o time de Julian Nagelsmann. Mas veja a tabela e os jogos da Bundesliga no fim quando o empate parecido é definido. Davis achou Lewandowski na área na reta final, e o polonês cabeceou para a bola bater na mão do zagueiro Oxford. Com o auxílio do VAR, o árbitro confirmou a infração, que o camisa 9 bateu com categoria para deslocar do goleiro e balançar as redes. Contagem regressiva com o triunfo, o Bayern de Munique chegou aos 69 pontos, está com 9 à frente do Borussia Dortmund, o segundo colocado. Com 15 pontos em disputa, os bávaros têm a chance de conquistar o décimo título seguido do campeonato alemão de maneira antecipada. Seqüência ao Bayern de Munique agora volta às atenções para a Champions League, onde enfrentará o Villarreal na próxima terça-feira, na Allianz Arena, pelo jogo de volta das quartas de final. O Augsburg, por sua vez, tem compromisso somente no próximo sábado, novamente pela Bundesliga, contra o Hertha Berlin. Lewandowski tem 46 gols na temporada, foto. Christoph Stach, AFP